Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Vai muito bom atrapalhar em nada a gente, tá bom? Então, eu vou começar um pouquinho falando assim. O que são os cenários? Cenário é uma visão do futuro. Então, todo o material está disponível, se vocês tiverem em PDF ou em PPTX, é só pôr o pendrive porque é aí no computador. Ou me passar um e-mail robertotrosa.com.br que eu passo a apresentação para vocês. Um cenário, a primeira coisa, especialmente para o Jorge e para a Lini, é uma visão do futuro. É diferente de uma projeção. Se a gente entrar na internet hoje, toda segunda-feira, sai para o ensaio, por exemplo, as projeções do Banco Central. Então, só mostrando para vocês. Toda segunda-feira sai o relatório de mercado. Então, aí vocês têm projeções de alguns índices de inflação, de taxa de câmbio. Então, aqui, por exemplo, diz que a taxa de câmbio no fim do período vai ser 3,23, que o PIB e o IPCA vai ser 3,5. a que dá outros índices de inflação. O PIB vai crescer 0,34. A balança comercial vai ser de 61 bi. O investimento direto no país vai ser de 75 bi. Normalmente, quer dizer, não todos, mas quase todos eles são projeções. Qual que é a diferença de uma projeção para o cenário? Normalmente, a projeção, você faz um modelo econométrico, você relaciona a economia no modelo estatístico, econométrico, e você projeta os valores. Para curto prazo, isso funciona bem, ou geralmente funciona bem. Mas você tem mudanças, mudanças nas variáveis qualitativas. Isso dificilmente se consegue, às vezes, especificar funções muito bem. O cenário é uma combinação do quê? de histórico ou administrativo, que é se você pega dados do presente e projeção para o futuro, com... Sorry? Oh, Sônia. Espera, tem mais um entanto, tem mais um entanto. Trânsito miserável. Desculpa. Pode ligar, já. Bom, você me combina as duas... Você, num caso, junta números, projeta, e, no outro, você faz hipóteses do que pode acontecer e o que vai acontecer. O cenário é sempre uma coisa muito específica. Então, se eu estou projetando, coisa de demanda de livros, então, é um cenário. Quer dizer, você não... Quais são as variáveis que influenciam, de verdade, a compra de livros? Ou demanda de publicidade. Quais são as variáveis específicas? Lembre que, às vezes, eu vou contar para você depois, porque, às vezes, não todos os variáveis são da mesma direção. E, mesmo dentro de um setor, não todos vão com a mesma velocidade. Você faz cenários para horizontes temporais diferentes. Você pode fazer o cenário, como é que vai se comportar o dólar essa semana, como é que vai se comportar o dólar nos próximos três anos, né? Você pode fazer uma coisa mais global. Às vezes, alguém me pergunta, como é que está a economia? Como é que vai estar a economia ano que vem? É, mais ou menos, né? Vai estar melhor do que agora, mas não vai estar bem. É um cenário. Ou posso começar a descrever, ó, o que vai acontecer com a agricultura, com o setor financeiro, com o comércio, né? Ou alguém pode me falar, mais especificamente, no mercado de livros, como é que vai estar, né? Agora, seja mais específico, mercado de livros em São Paulo, ou livros eletrônicos, venda online, venda nas lojas. Você vai construindo futuros. Dito isto, o que eu queria fazer com vocês hoje? O que eu pretendo fazer com vocês hoje? Primeiro, é mostrar como está o resto do mundo. Fazer um cenário externo. Como é que o cenário externo afeta a economia brasileira? Normalmente, são três canais... São três canais que o resto do mundo influencia a economia brasileira. O primeiro é o canal comercial. Quer dizer, quanto mais o Brasil exporta, mais atividade gera dentro. Quanto mais ele pode importar de serviços, talvez seja uma concorrência desleal para alguns setores, desleal e para aqui dentro. Tem o canal financeiro, então, por empréstimos, investimentos em renda fixa, renda variável, aqui dentro, ou em novas instalações. E o terceiro canal, pelo que o setor externo afeta o país, é o canal das expectativas. Quando está todo mundo otimista, todo mundo fica otimista. Geralmente, quando está todo mundo pessimista, o mundo inteiro fica pessimista. Depois, só um pouquinho da economia brasileira. O que está acontecendo com a economia brasileira? Especificamente, as quatro coisas mais importantes, que é o que está acontecendo com o setor externo, com a inflação, com a taxa de juros e com o nível de atividade. Aí, fala um pouco sobre a crise, o que causou a crise, como está sendo enfrentada a crise e como é que ela vai estar sendo superada e o que pode ser feito para ser superada. E depois, fala perspectivas de 2017 a 2020. Então, vamos começar com o setor externo. isso daqui é crescimento do PIB mundial. O observado dá uma média de 3,1 e o projetado. Desde 1980, você vai gradativamente subir para 3,8% de crescimento. Quer dizer, se não acontecer nada de errado, nada diferente, lembra que a gente pode ter surpresas para cima e para baixo, o mundo vai crescer a taxas mais altas do que estava crescendo até agora. Globalização é um fator importante, tecnologia é um fator importante, uma busca maior por eficiência. Então, de maneira geral, o mundo vai crescer mais rápido do que está crescendo. se a gente vê o desemprego, a gente tem no mundo hoje uma mudança muito rápida no emprego. Então, o que acontece? Por exemplo, quando alguém inventa um Uber, faz o Uber, o que acontece? De um dia para o outro em cidade de São Paulo, sem estar no médico, você deu mais emprego para mais pessoas e baixou o custo de transporte. Taxistas odeiam o Uber por motivos óbvios. Quem tinha aquelas alvarás, o valor de mercado dos alvarás pegou pela metade. Mas ficou dentro da cidade. Agora, quando, por exemplo, você faz uma empresa como o Amazon, que você vai comprar o livro, você tira emprego de um livreiro aqui na Avenida Paulista e dá para um... alguém lá em Seattle. Você está tirando empregos em um lugar quando em outros. Ou, por exemplo, eu vejo às vezes direto e-mails e eventos falando que o... como é que chama? Abra sua empresa no Paraguai e esporte para o Brasil. Esses paraguaios estão tirando empregos aqui e levando para lá. Então, isso você vê que você tem países, por exemplo, Estados Unidos, China, Alemanha, mão de obra barata eles têm, Suíça, Islândia e Suíça, que têm baixas taxas de desemprego. Você tem outros países na zona do euro, você tem países, por exemplo, como a Grécia, que tem taxa alta e a Islândia, que têm taxa baixa. Quer dizer, o crescimento não é garantia de emprego. O Brasil com 13%, quer dizer, muito mais depende de políticas locais do que de políticas globais. e segundo, não é o caso, não estou fazendo cenários do emprego, o emprego, licença, começa a me mexer. Segundo, o emprego vai demorar muito para crescer no Brasil. Se você não mudar a política de emprego, isso vai demorar muito. Outro indicador de estabilidade no resto do mundo é o ouro. Normalmente, o ouro é muito sensível ao humor da sociedade. Quando você vê que tem algum risco iminente, tem uma fuga para o ouro. Então, é um bom termômetro do nervosismo. E esse termômetro está assim, levemente declinante. Quer dizer, você já chegou a ter o ouro a 1,800, e agora você está com ele a 1,300. Quer dizer, o número é relativamente baixo para o ouro. As bolsas de valores, refletem um otimismo grande. O Dow Jones está em 11,4% subiu esse ano. O Nasdaq, que é o índice de empresas e tecnologias, acabei de um pouco ter, subiu ainda mais. O FITSI, que é o índice da Bolsa da Inglaterra, subiu 8,4%. da zona do euro subiu 19%, no Japão subiu 8,7%, na China 8,6%, na Argentina, vou falar daqui a pouco sobre a Argentina, subiu 25%, e o Bovespa faz 17%. investidores são otimistas, querem gastar, querem investir, são positivos com relação ao futuro. A taxa de juros americana vai subir, eu espero que suba nos próximos períodos, mas ela vai continuar. Historicamente, a taxa de juros tem ficado entre 4% e 6%, não é uma média de 5%, 6%, historicamente. aí com a crise se teve essa, isso aqui foi Greenspan, depois aqui foi a crise, e as projeções são que para 2020, 2018 chega a 3%, em 2020, a taxa longa, que é a taxa de 30 anos dos títulos americanos, está na casa dos 2,8%. Quer dizer, então, você tem dinheiro barato e um clima positivo no resto do mundo. A terceira coisa é o preço das commodities. Quanto que você exporta para as mercadorias, quer dizer, a mesma quantidade de soja, de minério, de ferro, ou de que for, quantos dólares você recebe. O preço das commodities em 2005, era o boom das commodities, você põe em 2005 como 100, você vê que você tem um leve viés de queda, mas continua um preço historicamente alto. Quer dizer, então, se tem no resto do mundo expectativas positivas, taxas de juros baixa, fluxos de investimentos abundantes. Quer dizer, o mundo inteiro está querendo, o ambiente externo está favorável para o Brasil. Normalmente, quando eu analiso ou faço cenários para a economia brasileira, eu divido o mundo em cinco partes. China, Europa, Estados Unidos e Argentina. Aí, todo mundo faz a piadinha. Você conhece a piadinha que mataram, não sei lá, Deus falou para São Pedro, vamos matar 10 milhões de argentinos e dois paraguaios. Aí, São Pedro perguntou, mas por que você vai matar dois paraguaios? Mas, a piadinha é por outro motivo. A Argentina, esses quatro em conjunto são responsáveis por 60% das exportações brasileiras. E a Argentina é responsável por 20% dessas exportações e importações da Argentina do Brasil por 20% dos produtos industriais brasileiros e da indústria tecnológica, não da agroindústria. Então, é muito importante ver o que acontece. E na Argentina, você tem um segundo efeito que é um efeito de limitação. Políticas adotadas em um são adotadas em outro. Então, vamos ver. Primeiro, as expectativas de crescimento. O mundo inteiro está crescendo, mas todos esses locais estão crescendo bem. A zona do euro está crescendo bem, os Estados Unidos estão crescendo bem, a Argentina está crescendo cada vez mais e o Brasil. Isso é interessante, essas proteções essas projeções eu uso às vezes várias instituições fazem projeções. A Decona atualiza toda semana as projeções mundiais. É só entrar no site e ver ou na revista. E essa última projeção diminuindo na semana passada para essa, diminuindo a de 2017, mas aumentaram a de 2018. eu acho que isso está subestimado. Vamos começar com a China. O PIB da China em 1980, o PIB brasileiro era 20% superior ao PIB chinês. Hoje, o PIB chinês é mais do que cinco vezes o PIB brasileiro. Qualquer projeção que alguém fizesse em 80, em 90, que a China ia chegar aí, ia aparecer fantasia de todo mundo. Vocês podem interromper a qualquer momento que vocês considerarem importunos e às 10 horas pedir para servir um cafezinho rápido assim, sai, toma café, liga para a mamãe e continua. Os chineses são muito estruturados. Os chineses fazem uma coisa que, como com todos os países que estão crescendo bem, que estão tendo baixo os índices de emprego. Quem governa o país faz o que nós temos que fazer para crescer. Se você olha para os planos de governo dos chineses, você vê o que eles fazem. Se eu tivesse que voltar a estudar economia por conta própria, você vai estudar para ser macroeconomista, eu pegaria os planos de crescimento da China. O que faz? Onde você mexe? O que você faz com política monetária? o que você faz para ter sustentabilidade? Todo mundo fala aqui que exploração, etc, etc. Mas a maior inclusão social da história são os chineses que estão fazendo, continuam fazendo. Possivelmente, muitos de vocês vão ter um chefe chinês. Talvez nós desse lado daqui não é só ali, mas do lado de cá, com certeza vão ter um chefe chinês. Estão comprando empresas, vendendo uma visão estratégica do país, uma visão estratégica na inserção da China no mundo. Então, estão fazendo acontecer. E vão continuar crescendo. E a Índia, professor? Também. Está nesse mesmo âmbito. Eu estive numa reunião do Banco dos BRICS na Índia. E o Banco da Índia e o Banco dos BRICS são cinco só, da África do Sul, Brasil, Rússia, China e Índia. Se fosse só por aquela reunião lá, eu ia falar que China e Índia vão ser uma hipótese. Por quê? Porque eles são focados. O primeiro do Brasil que só eu. Eu não represento ninguém. fui muito mais para contribuir. Sabe? Desde o governo ver como que vai, como que se posiciona, toda aquela politicagem, nada. Segundo, 50 bilhões num mundo que falta dinheiro é muito dinheiro. Aí você perguntava, por exemplo, qual que é o o o o objetivo do banco de vocês, o banco de desenvolvimento chinês? Na hora, o objetivo do governo é isso, isso, isso aqui. Quer dizer, então, a governança em foco ainda também é muito bom. E eu acho que é isso que faz, não só na economia, na vida pessoal também. Um cara muito bom que dá um curso disso muito bom é o Gary. como um feio, o mais feio da turma. Eu tive oportunidade, faz um dia muito bom, depois ele conta para vocês. Mas é foco, foco, o que é importante, o que é relevante, é o que faz a diferença. E aqui, aqui está saindo meio escuro, como é isso? Melhorou? A Tereza May e o Macron. A diferença de atitude, de foco mostra a diferença de desempenho. Com o Brexit, a Inglaterra, em certo sentido, quebrou o paradinho. Queria ser capital financeira do mundo, foi numa época, e perdeu o espaço. E agora, com o Brexit, perdeu o espaço. Todos os bancos estão se transferindo ou para Portugal, ou para Frankfurt. Não sei se para a Itália também? Não, ainda não. Ainda não. A Itália é incrível, mas o centro de pesquisa econômica do Banco da Itália era o maior fora dos Estados Unidos. E o único era o maior do mundo. Quer dizer, perdia para o FMI, só o Banco da Itália. Tinha 500 economistas, uma divisão quantitativa de pesquisa, não sei se ainda tem. Ainda tem. diminuiu um pouco, mas o centro de pesquisa deles é uma coisa fabulosa. Se você ver tratados de teoria monetária, teoria financeira na Inglaterra, você vê os livros ingleses, cheios de sobrenome italiano, cheios de macarrons. polonhesa, mole e molhão mesmo. Teoria bancária. E o efeito do Brexit na Europa, muitas pessoas falaram, não, com o Brexit vai acabar a União Europeia. Foi o contrário, uma consolidação maior. A Europa, como um todo, falou, não, esse projeto é nosso. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, você ainda falou, não, 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 é a melhor parte do curso, não, não, Você perguntava para alguém, ele era italiano, outro era francês, alemão, hoje são todos europeus. Nem gosto que se chameu, você é francês, não, sou europeu. Quer dizer, eu acho que seria um avanço na mentalidade e um indicador disso, você vê, por exemplo, as taxas de câmbio. Você vê essa cotação da Libra e do Euro antes. Lembra que a Libra está com juros positivos, o Euro está com juros negativos, né, e mesmo assim, o Euro está se balando, quer dizer, além das taxas de câmbio, se você quiser fazer uma previsão de taxas de câmbio, você também vê expectativas de crescimento, né, quer dizer, teoricamente, além de taxas de juros, deveria ser o valor que se daria um fluxo de entradas e saídas. E é positivo, quer dizer, mostra políticas acertadas, entre aspas, não é só isso que explica, é só isso que mede, vis-à-vis as políticas da Inglaterra. Então, você tem um grande avanço nesse sentido. Então, você tem uma Europa mais forte e possivelmente as projeções de crescimento da Europa vão ser revistas para cima. Estados Unidos, essa é a capa da Deconomy dessa semana. Eu gosto muito da Deconomy se alguém quiser ter uma boa projeção, um bom entendimento da economia, um bom resumo é a Deconomy. Se sempre tem umas capas, umas sacadas, muito boa é outra. Essa semana eu recomendo. esse foi o Trump com a Coca-Cola, o boné da Coca-Cola. Até, então, falando assim no jornal, alguns editoriais, falando que ele não sabe que ia ser presidente dos Estados Unidos. Ele não sabe. Realmente, eu acho que eu fiz aquele mapa dos quatro patentes. Realmente, não sabe. Não sabe. Ele não sabe. Os militares estão governando e ele pode ser até ir para o segundo mandato. É, até que é um jogo de poder. Não é tão absoluto assim. As restrições institucionais de um presidente nos Estados Unidos são maiores do que no Brasil. Mas, quando pôs os quatro países, já pôs uma bomba embaixo, mostrando que, assim, o grande problema do Trump não é que ele saiba a economia ou da Coreia do Norte. É uma guerra, uma atitude muito impensada. que isso é um risco pouco provável, mas possível, que ele decida bombardear a Coreia do Norte ou o Coreano solte os mísseis. São riscos baixos, mas que existem. Mas, de maneira geral, por exemplo, quando ele saiu desse acordo do Pacífico, dessa parceria do Pacífico, no primeiro momento, a mesma coisa que com o Brexit. Hoje, Brasil, eu já volto a falar disso, é uma exceção, mas em maneira já o mundo inteiro está se unindo mais. Está vendo? Quer dizer, a única coisa que ele está conseguindo é dar espaço maior para a China, que tem uma visão global muito melhor, independentemente de qualquer coisa, do que os Estados Unidos. Então, ele está abrindo espaço para a América Latina como um todo. Assim, você já está tendo uma aproximação da Aliança do Pacífico com o Mercosul. Você já está começando. O Brasil está, em certo sentido, sendo deixado à margem. Quer dizer, você vê que veio a América, só foi para a Argentina, o Obama, só foi para a Argentina, o vice-presidente, o presidente francês, só foi para a Argentina, a Chile, mas estão evitando o Brasil por razões políticas, porque, em certo sentido, está sendo deixado à margem. Mas o Macri, por exemplo, quando foi eleito, a primeira coisa que ele fez foi para Brasília e foi para a Fiesp. Ele veio no dia seguinte, quer dizer, mostrando a importância, o Brasil tem uma importância estratégica global, está sendo esfriado um pouco. O que o Trump, quando ele entrou? Ele teve muita sorte com o desemprego embaixo, quer dizer, qualquer coisa, o emprego, a renda, tem uma inércia muito grande. Então ele entrou na hora certa. Quer dizer, ele pode fazer barbeiragem, é como você pega uma empresa que está indo muito bem, sabe, qualquer um que assume, é o caso típico, alguém herde uma empresa, primeiro ano, continua com mil maravilhas, você quando começa a mudar o tempo, é que você começa a ver quem que é bom e quem que não é. você vê nos Estados Unidos o crescimento da tecnologia. Só no setor de tecnologia, por exemplo, a Amazon, a Google, a IBM, todos os setores, em cinco anos, aumentaram 20% o número de empregados e em 20,8% o salário médio desses empregados. nominal. É, nominal. Dólares. Não, mas aumenta o nominal. Mas mostra uma dinâmica do... da capacidade de adaptação dos Estados Unidos para mudança. A Amazon, por exemplo, hoje tem empregos, quer dizer, vamos supor que alguém quisesse fazer um bico na Amazon, tem um site chamado, posso falar o nome? Tudo que eu falar e não comprovar, você fala, troca, você falou tal coisa, me passa o link, me passa a informação. Às vezes eu falo, você pode perguntar para fazer trabalho para eles por hora aqui no Brasil. É sensacional, né? Nessa questão dos serviços, por exemplo, na Argentina, o segundo item na pauta de exportação da Argentina são serviços empresariais. Grandes consultorias fazem serviços na Argentina e mandam para os Estados Unidos, para outros países em que a mão de obra é mais fechada. E aqui está o Sr. Macri. Sr. Macri está fazendo uma recolução na Argentina. Conta a história que ele é físico, um dos homens mais ricos da Argentina, e ele foi sequestrado por duas semanas dentro de um caixão. Aí ele saiu do caixão com a ideia de ser presidente da Argentina. Aí para isso, contou toda a estratégia. Primeiro foi presidente do Boca Juniors, que é um time de futebol argentino, que foi, no mandato dele, duas vezes campeão mundial. Aí depois foi prefeito da cidade de Buenos Aires, depois de prefeito da cidade de Buenos Aires, foi eleito presidente e elegeu como governadora. A Argentina está dividida em três partes, a capital, a província de Buenos Aires e o resto. Acho que tem alguma coisa a mais. São três partes. E para vocês terem uma ideia, a governadora da província de Buenos Aires, Maria Urgena Vidal, é uma moça, assim, podia ser qualquer uma de vocês aqui, da sala nova, daqui a 40 e poucos anos, assim, bem, bem loucropado, foi eleito quando Ido Aldo, que é um dos caciques peronistas, liderava. Foi, assim, e ele ganhou todas as edições. E como estratégia de governo, ele tem uma coisa que se chama Fundação Pensar, que é confiada na Fundação Espanhola, que na Espanha também fizeram uma grande mudança, assim, há alguns anos pensando o que tem que ser feito para melhorar o país. As restrições do do Marx são muito maiores que as restrições, por exemplo, que o Macron tem na França. Macron chegou na Assembleia Constituinte, Assembleia Constituinte, não, a Câmara dos Câmara de Deputados da França e falou que queria diminuir o número de deputados. Aqui nenhum presidente faria uma coisa assim. Mas, em todo caso, ele começou a fazer mudanças. O que dá para fazer? as melhores capesas, montou um exemplo, e o, vou falar com um amigo dele, que ele toma missão de casa. Os ministros, quer dizer, aqui são pessoas importantes, lá ele toma missão de casa. Aqui tem dois acessões muito bons, e esses dois acessões vão ver, e tem por isso, como é que está o pôr, como é que está o mundo? E, assim, quer dizer, o governo controlado, assim como se fosse, no detalhe. E você tem na Argentina, que você teve no fim de semana passada, uma coisa chamada Las Passos. Las Passos é uma coisa que só tem na Argentina, começou em 2009, são primárias, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Você vai ter a eleição legislativa em outubro, dia 22 de outubro. O que você vai fazer agora? No fim de semana passada, todo mundo vota o obrigaçório, vai e vota nos candidatos de um partido. Então, vamos supor, o partido PMDB, para dar um exemplo no Brasil, tem três candidatos a presidente. Então, o que acontece? Nessas primárias, qualquer um, não precisa estar afiliado ao partido, vota quem que ele quer que seja candidato a presidente do PMDB. Então, fica álcool, tem eleição. E, também, tem uns partidos pequenos fora, partidos que não conseguem 1,5% de votos, não podem mostrar que o candidato, será diputado a senador. E é uma prévia da eleição presidencial. Na passo da eleição presidencial, o Macri ganhou em dois distritos. Nesse, ele ganhou em 11. Tem uma varia total. Quer dizer, desde 1928, que na Argentina, você não tem um presidente que não seja peronista que acaba o mandato. ou foram militares ou os dois eleitos depois disso. Todos terminaram com o balcão de Estado no meio do caminho. E ele está conseguindo, está tendo cada vez mais apoio e mudando de superonistas, antiperonistas, mostrando, dá para fazer bem. E o cara, além disso, teve muita sorte. Sorte não. vocês veem aqui o crescimento do produto. Aqui, o último ano da Cristina e aqui o crescimento no primeiro ano do Macri. No primeiro ano do Macri, por conta de inércio, por uma série de fatores, o PIB caiu e a inflação subiu. O que, politicamente, tirou qualquer coisa, quer dizer, para ele fazer as coisas. E agora, esse ano, está invertendo. Eu mostro as sugestões do fundo e do adequadamente. Essas são as projeções médias da Argentina de crescimento. E se você vai ver, cada tanto estão subindo. Depende do ambiente externo, depende se ele efetivamente vai ganhar as eleições, depende de mudanças. Depende de uma série de fatores. Mas está fazendo a lição de casa para que a Argentina volte a crescer e volte a crescer bem. Isso tem, por um lado, como eu falei, isso ajuda na balança comercial. Por outro, ajuda o efeito imitação. Quer dizer, você vê o vizinho teu reformando a casa, quitando a casa da vontade de você fazer algo mesmo com a sua. E está tirando empregos do Brasil também. Quer dizer, muitas empresas aqui estão indo para o Paraguai, estão indo para a Argentina por conta das perspectivas melhores. Bem mais previsível esse futuro aí do que o Brasil. eu não gosto de chegar ao final da minha história. É que nem você vai contar o livro que é a última página. Eu acho que dá para prever se você tiver eu falo para vocês, mas eu queria mais para frente. Mas eu acho que não é tão imprevisível assim. Acho que... Ele não tinha muita ambição, quer dizer, ele não queria ser reeleito. Mas agora ele já está olhando com menos antipatia essa possibilidade. E já tem mais gente, quer dizer, quando você começa a criar um núcleo que pensa diferente, você começa a pensar que existe vida fora do peronismo, anti-peronismo. sempre foram os peronistas e os radicais na Argentina. E ele é um cara que vem de fora, não tinha nenhuma experiência política, não tinha a família dele de empresários e tinha uma visão diferente do que era certo e do que era errado e tinha energia física. Dizem que fisicamente, por exemplo, na Argentina, o comum, quem é que se você fosse ser candidato a vereador, eu ia em todas as feiras comer pastel, né? Não, não, é o que você faz, se você é... Diz que ele não põe um choripão, um choripão é um sanduíche típico na Argentina que é com uma linguiça dentro e um molhinho ou uma empanada faz 20 anos. O cara faz campanha política, mas faz uma saladinha dele, não faz isso, tem uma vida super degrasa, é um cara assim... Disciplinado, disciplinado, focado, né? Então, faz muita diferença ter alguém assim, mas faz mais diferença que a sociedade que tem doçando pro projeto dele. Nessa eleição agora das partes, os setores mais tradicionais, por exemplo, como foram as ondas de pobreza, são os que votaram no peronismo. Os setores mais dinâmicos que é o campo, a agricultura e as ondas de maior renda, todas foram que Macri ganhou. E a manchete e alguns jornais que eu gosto muito de ver jornais, de interpretar. E jornalista sempre tem que ganhar dinheiro, né? não, independente... Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. Toda semana, um título novo pra você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros pra você. Até a próxima história!